E aí pessoal, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo rápido pra passar informações pra vocês sobre a Gamebugs porque eu sei que tem muita gente querendo adquirir, muita gente pesquisando sobre essa plataforma mas não sabe se é uma plataforma confiável, se vale a pena adquirir, como que funciona a Gamebugs e eu vim trazer pra vocês essas informações pra que se você desejar adquirir essa plataforma pra fazer uma renda extra, você não tenha nenhuma dúvida, você já saiba do que se trata pra você já ir alinhando as suas expectativas e ver se realmente vale a pena pra você Então fica nesse vídeo pra você não perder nenhuma informação, vai ser um vídeo bem rápido, bem curtinho somente com informações importantes e relevantes pra você que quer adquirir E vou aproveitar o início do vídeo e fazer um alerta pra vocês antes que eu esqueça que é sobre onde você vai adquirir a Gamebugs Pra quem não sabe, a Gamebugs tem um site oficial Nesse site oficial você conta com acesso à plataforma original, com suporte, garantia com a possibilidade também de adquirir o acesso vitalício E eu estou falando isso, pessoal, porque como a Gamebugs tá fazendo muito sucesso Tem muita gente querendo adquirir, algumas pessoas começaram a clonar a página de vendas E eu vi relatos de pessoas que foram adquirir e depois não sabiam se estavam no site oficial ou não Adquiriram o acesso à plataforma e não conseguiram acesso a nada Não tiveram nem suporte, nem reembolso Então pra ajudar vocês já estou deixando fixado no primeiro comentário abaixo desse vídeo É na descrição o site oficial da plataforma Gamebugs Depois vocês entram lá com mais calma, leiam mais informações Mas por enquanto fiquem aqui que eu quero explicar pra vocês como que funciona tudo certinho E assim que eu terminar você corre lá e já adquire o seu acesso também A Gamebugs é uma plataforma onde dentro dessa plataforma tem diversos tipos de jogos Tanto jogos mais antigos quanto esses novos que foram lançados, esses slots Que agora é uma febre e tem muita gente jogando eles E dentro da Gamebugs você faz avaliações desses jogos pra essas grandes plataformas de jogos Então a cada avaliação que você faz ali dentro da Gamebugs Pode ser jogos que você conheça e que você não conheça também Isso gera um ganho, uma comissão e depois você transfere pra sua conta via Pix Pessoal, é simplesmente isso, são avaliações de jogos E quanto mais avaliações você faz dentro da plataforma Gamebugs Maiores são seus ganhos E quanto mais avaliações você faz, a plataforma entende que você está levando o trabalho a sério Então ela começa a dobrar os seus ganhos, as suas bonificações E aí você começa a lucrar muito mais Pessoal, eu utilizo sempre a Gamebugs no meu horário de almoço no trabalho Porque eu tenho outro trabalho CLT e eu não tenho muito tempo pra fazer as avaliações E eu estou utilizando essa plataforma há quase dois meses E mesmo não fazendo muitas avaliações ali, deu pra fazer um valor bem legal dentro da plataforma Eu sempre me surpreendo quando eu vou fazer a transferência pra minha conta E pessoal, a transferência é sempre via Pix, tá? Porque eu sempre consigo usar o valor pra comprar algumas coisas que eu quero, que eu estou precisando Não tive nenhum tipo de problema com a plataforma O meu celular é Android, mas ela funciona pra quem tem o sistema iOS Funciona nesses dois sistemas É uma plataforma que paga direitinho E se você tiver pelo menos 15, 20 minutos do seu dia pra fazer as avaliações Dá pra fazer um valor legal que vai complementar a sua renda De repente comprar alguma coisa que você queira, esteja precisando, pagar uma conta Mas pessoal, preciso falar pra vocês também Que a Gamebugs é uma plataforma de renda extra, tá? Então não crie muita expectativa achando que se você comprar o seu acesso Você vai ficar rico com essa plataforma, que não é bem assim É um valor ali que vai complementar a sua renda Que vai te ajudar, porém não dá pra ficar rico com essa plataforma Igual eu já ouvi muitas pessoas falando por aí Porém, pra mim vale super a pena E se você não tem nenhum tipo de renda no momento, com certeza vai te ajudar também E a plataforma Gamebugs, pessoal, tem uma garantia de 7 dias Então você pode comprar o seu acesso, fazer as avaliações dos games E se por qualquer motivo você não gostar, achar que não vale a pena pra você Não tem problema, tá? Você entra em contato com o suporte e solicita o seu reembolso Lembrando que essa garantia e o suporte da Gamebugs Eles estão totalmente ligados à aquisição no site oficial Adquirindo fora do site oficial E infelizmente eles não tem como te ajudar Porque eles não sabem que tipo de acesso você adquiriu E como eu falei lá no início do vídeo Já deixei fixado no primeiro comentário abaixo desse vídeo E na descrição no site oficial da Gamebugs E se você que viu esse vídeo ficou com alguma dúvida Alguma dúvida sua não foi esclarecida Comenta aqui abaixo que vai ser um prazer responder vocês É isso pessoal, espero que o meu depoimento tenha ajudado vocês hoje Vou me despedindo por aqui Um forte abraço, tchau, tchau